Opa! 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 Chegou o dia! Quero saber quem veio para a festa a marcha, entendeu ou não? Opa! Opa! Em nome da comissão, quero aqui então saudar o nosso padre Hugo, que é o nosso padre aqui da nossa paróquia de São João Mestre, quero saudar também hoje, com muita honra, com muita alegria, o Dom Guilherme, bispo da nossa família, que muitos ainda não a conhecem, dá hoje uma grande oportunidade de conhecê-lo, cumprimenta também o irmão Jesuita, o Benelino, que faz parte da nossa comissão, e em nome deles são do nosso vice-prefeito Rude, sua esposa, que já estão aqui no nosso meio, convido eles para entrarem junto com os ministros, e a gente vai dar início então a nossa celebração. Enquanto que o padre, o irmão e o Dom Guilherme, os Espílios vão entrando, a gente vai fazer a abertura do nosso encontro. Se nós estamos aqui hoje, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, nós temos a nossa vida, nós estamos vivos, conseguimos vir até o nosso quinto encontro da grande família Marcha. Vamos oferecer essa missa em gratidão a tudo que nós temos de bom, e pedir perdão o que nós erramos. Vamos incluir nessa santa missa os nossos antepassados. Aqui, quero lembrar a Ivete, que foi uma das organizadoras, e hoje ela já vai montar entre o nosso meio. Ela partiu, de repente muitos conheciam a ela, outros de Pedro, mas foi uma das que teve a ideia também de iniciar essa nossa festa. Dizem que é uma grande alegria nós poder festejar o encontro da família Marcha. Então temos muito mais que agradecer do que pedir. Queremos aqui fazer um símbolo de gestos desse casalzinho daqui na frente. A gente representa hoje para nós o Johannes Marshall, de 1780, Ana Margareta Neuert, de 1761. É um casalzinho que nós colocamos para representar todos os nossos antepassados. A descendência, nós estamos falando de 240 e poucos anos, o pessoal veio da Alemanha. E esse casalzinho alguém de vocês vai levar hoje. Quem assinar o livro de presença estará concorrendo ao casal Johannes Marshall e Ana Margareta Neuert. O livro de presença está lá no clube, porque cada um faz o seu registro. O nome é pessoas que são mais parte da família, cara. E da mesma forma, o Jesus Cristo alguém também vai levar. Quem está com o crachá, quem colocar para encher o crachá, estará concorrendo a essa imagem também. Cada crachá tem seu número. Tá? O pessoal que vem depois, mais tarde, e vocês puderem ajudar, informar o pessoal para usar o crachá, para também todo mundo estar concorrendo. Então, queremos iniciar, então, essa santa lista. Desejar uma boa vida a cada um de vocês. Tá? E antes disso, eu quero saber... Vou fazer uma pergunta diferente hoje. Eu quero saber de onde vocês vieram. De onde vocês vieram? Pessoal vai para o lugar, o estado, o município, para a gente saber onde vem o Bobo Marshall. Tão, vamos lá. São Paulo das missões do Rio Grande do Sul. São Paulo das missões do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, cadê o Paraná da Saúcha? Muito bem. Nova Santa Rita. Nova Santa Rita. Rio Grande. Deutonha. Deutonha, no Rio Grande do Sul. Valeu, pessoal Deutonha. Maravilha. Santa Helena, a parte do Paraná do Paraná. Santa Helena, Paraná. Pessoal do Paraná. Quem é? Pessoal do Paraná. Pessoal do Paraná. Quem mais? Cunha Catarina. Cadê o pessoal de Santa Catarina? Maravilha. São Carlos, Santa Catarina. Vamos lá, pessoal de Santa Catarina. São Carlos. Iracimina. Iracimina, Santa Catarina. Maravilha. Porto Aéreo, Rio Grande do Sul. Porto Aéreo, Rio Grande do Sul. Cadê o pessoal de Porto Aéreo? Iracimina, para trás. Pinhalzinho, Santa Catarina. Pinhalzinho, Santa Catarina. Cadê o Porto Aéreo? Campina das Missões. Campina das Missões. Rio Grande do Sul. Florianópolis, Santa Catarina. Nova Rádio. Nova Rádio. Nova Rádio. Rio Grande do Sul. Guaberuba. Santa Catarina. Guaberuba. Santa Catarina. Viferente. Pato Branco, Paraná. Viferente ou Rio Grande do Sul. Esses depósitos. Guaberuba. Santa Catarina. Mas quem? Os depósitos. Senhor de toda a mazah. Elas recompensas. Andréas. E o fornoeeste. E o fornoeeste. O ramboure 추. Quem foi o fornoeste? Cadê o pessoal do São João? Vai cá, calma. São João Mestre, já gostava. Capirega. Capirega. Soledade, aqui ó, pessoal do Soledade. Cândido de Podóia, cadê o pessoal do Podóia? Ali, ali ó. Saudades, pessoal de saudade de Santa Catarina. E nós temos o pessoal também, que é de Santa Catarina, o Laje, que é, lá no fundo. Quem é da Santa Argentina? Jogava guerra com a Santa Argentina? Deve estar a caminho, Paraguai, estão aí. Enfim, como é bom, né? Tem família Márcia por N lugares mais próximos e mais longe. Fizeram vários carregos para vir, saíram ontem de algumas pessoas, né? Então a gente também quer pedir a bênção pela vida de vocês. Da mesma forma já, pedir a bênção que cada um possa chegar aos seus lados com muita saúde, com muita firmeza. Então iniciamos agora a nossa Santa Missa, com o Bidilino, já pode ir entrando. Bidilino, Padre Hugo, o Dom Guilherme. Bidilino, Padre Hugo, o Dom Guilherme. Quando se encontram, fazem a festa, felicidade é o que lhes resta. Quando se encontram, fazem a festa, felicidade é o que lhes resta. Bidilino, Padre Hugo, o Dom Guilherme. Bidilino, Padre Hugo, o Dom Guilherme. Aos que ficaram, aqui lembramos, muita saúde lhes desejamos. Aos que ficaram, aqui lembramos, muita saúde lhes desejamos. Aos que partiram, ficam lembranças, deixaram marcas nestas instâncias. E no regresso para seus lares, Deus no comando, vamos orando. E no regresso para seus lares, Deus no comando, vamos orando. Na comissão de paro com esta parçada do povo de Deus, quero saudar e dar as boas-vindas a grande família Marshall e seus descendentes que hoje fazem o seu encontro aqui nesta comunidade de Nossa Senhora do Rosário de Jabuticá. Faço votos que este encontro sirva para se conhecer melhor, para fundamentar ainda mais a amizade que já existe entre esta grande família e seus descendentes. Para quem não me conhece, sou padre Hugo Mendes, sacerdote jesuíta, natural de Cerro Largo, de Rio Grande do Sul, e atualmente parco desta parcela do povo de Deus aqui de São João do Oeste. No meu tempo de agricultor, eu conhecia Marshall e Cândido Godói, por sinal, ainda são alguns parentes, outros em Bom Princípio que encontrei recentemente. e que sejam todos bem-vindos e queremos acolher a todos com uma forte salva de palmas. Para a alegria de todos nós, Dom Guilherme, que é da família, está em nosso meio e pedimos que ele presida esta celebração. Dom Guilherme, a comunidade é sua. Bom dia. 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 Já é a quinta vez que a família se encontra. Eu estou participando do quarto encontro. No primeiro, que foi assim, muito em segunda hora. E hoje, para a manhã, não foi assim. Meu pai vai estar perto. Mas, se Deus quiser, está louco. Daqui a 50 anos, fazê-los 105 anos. 50 anos. Tá bom. Mas ele fez uma louca. Então, que bom que todos nós conseguimos chegar. Os reunir. Nessa celebração, agradecer a Deus, desde os anos de 1880, mais ou menos, que saíram da Alemanha. Aqueles lugarzinhos pequenininhos que eu já visitei. Onde, ainda tem rua Marshall. Ainda tem, na época que eu fui regente do coral, da capela, era Marshall. Então, se os machos cantavam rindo na missa hoje, na época que tem o Deleão no sangue. E não vamos fazer esquecer da equipe aqui, da minha jabuticada, da comunidade, do conselho, e os demais que estão trabalhando. Se todo mundo vier rezar, aí nós ficamos lá, depois com carne grua. Aí não dá. E, se alguém quiser subir aqui no lado, meu lado esquerdo, quem está lá no fundo do lado direito, tem uma escadinha que sobe lá em cima do corpo. Aí pode subir lá em cima, se estiver muito apertadinho aqui embaixo. Rezamos e cantamos juntos, então. Não estava previsto isso aqui, mas eu invento na hora. Vamos cantar em nome do Pai, que todo mundo sabe. Em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. O amor de seu Filho, Jesus Cristo. A luz do Divino Espírito Santo, esteja agora e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus, que nós reunimos o amor de Cristo. Hoje nós celebramos o dia de São Brás. Nós, todos os cristãos e cristãs são chamados a chegar a viver a santidade. O nosso pecado, nossa falha, nossa fraqueza humana, muitas vezes atrapalha um pouco esse caminho. Por isso, no início da celebração, para nos preparar para celebrar com dignidade, nós queremos pedir o perdão e a misericórdia de Deus. Cantando. Número 68 Número 68 Piedade 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 Não há sabido e entendedor, mas nós pequenos, Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Fazemos a oração pela família. Ó Deus, cujo designo a família tem o seu firme e fundamento, adorei benigno as nossas preces e súplicas, concedente-me imitando viamente as virtudes domésticas e o Espírito da caridade da Sagrada Família, do vosso unigênito fim. Desfrutemos os creios eternos na alegria da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e que convosco vivo e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. A virtude será de 1 João 4, 7 a 14. Deus é amor, e aquele que vive em amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o Seu amor entre nós. Ele enviou o Seu Filho um jeito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar-nos aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo exponencial. Todos juntos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Ele me leva a descansar. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, com óleo, com os ungias, minha cabeça, e meu cálice transforma. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem, eu me seguirei. Por toda a minha vida, e na casa do Senhor, habitarei, pelos tempos infinitos, todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. De fé, aclame-nos, pelo chefe. Cantevemos juntos, é como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, refletir que não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado, mirar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, mirar de outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. proclamação do evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma festa de casamento, em Cana da Galiléia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para a festa de casamento, junto com os seus discípulos. Faltou o vinho, e a mãe de Jesus disse a ele, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo, Façam o que ele mandar. Havia ali seis potes de pedra para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam, Enchem de água estes potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois disse, Jesus, Agora tirem e levem ao mestre Salão. Eles levaram ao mestre Salão. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam, estavam sabendo, pois foram eles que tinham tirado a água. Então o mestre Salão chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o vinho bom. E quando os convidados já estão meio bêbados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim, encanada a Galileia, que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Obrigado pela presença, com a nossa festa de família, da Marta, ministros, irmãos, irmãos, da família, o povo de Deus, e nós somos. não sei em que ano ele migrou em Rio Grande do Sul e migrou para Santa Catarina aqui para São João do Mestre ou Jorge em 1932 então eu vejo a dele se nós fôssemos pegar o Evangelho da parábola da boa semente da semente essa foi uma boa semente foi da liçada que já tinha recebido a palavra de Deus o mandamento do amor que nós ouvimos na primeira leitura junto com a sua esposa além de buscar estabilidade de vida por meio do trabalho da roça também trouxeram a semente da palavra da fé da palavra de Jesus Cristo e eu estava olhando lá no salão é o quadro da descendência quantos filhos foram mesmo? 16? os meus irmãos são 16 16 o Jorge tem 4 meninos o Jorge tem 4 meninos 4 meninos então veja bem e aquilo foi sem nunca deixar morrer a fé nós escolhemos o irmão e eu não o meu não o homem de Jesus e eu nós escolhemos por telefone por whatsapp essa palavra de Deus que nós ouvimos da primeira leitura ele fala do amor o mandamento do amor que hoje está tão ausente até dentro das famílias muitas vezes você briga por ganharia você briga até por violanças você briga por questões políticas você briga por tantas questões e aquilo que São João escreveu na carta só pode condizer a Deus a pessoa que ama isso nós temos que todo dia aprofundar mais nas nossas famílias sem o mandamento do amor de vida em família a família desmorona elas se caem em pedaços elas se demitam e nós pensamos na festa o casamento porque é do casamento da família Marshall que veio da Alemanha que nós estamos aqui por parte de pai por parte de mãe segunda, terceira, quinta sexta geração quem sabe sétima não sei é mais que existe em 1880 1882 1885 é isso aí então agora a festa faz parte da nossa vida Jesus foi pra festa e não foi só nessa festa ele gostava de ir em festas em festa de família ele gostava de almoçar as famílias de jantar de perguntar as famílias lássaro lássaro fazia fazia festas Mateus fez festas outros faziam festas e Jesus ia lá e participava da festa mas nós às vezes temos também uma imagem imagem chamando de Jesus uma ideia de nossa senhora assim muito piedosa muito piedosa muito piedosa e quando a gente sugeriu essa então nós chegamos a conclusão esse evangelho porque nossa senhora era uma mulher mãe esposa mãe de família e ela estava meio que estava na cozinha senão ela não ia saber que tinha que falar do mundo mas ela ia para a festa ela estava lá talvez com voluntários ela estava era convidada para a festa mas nós fomos convidados para essa festa do mundo e na festa que se estreitam os laços familiares e deve ser na festa hoje da família marcha que Jesus tem que retornar a fazer sinal de que ele é o filho de Deus de quem tiver mais mais de 50 anos para cima os pessoal aqui presentes hoje 50 anos para cima vou aumentar um pouquinho quem tem de 60 anos para cima 60 anos agora o piso volta para cima vocês pela mão que contavam quem que tem 60 anos para cima aprendeu a rezar o o piso em casa agora agora a outra pergunta que eu queria fazer eu vou deixar para o próximo que bom vocês são inteligentes e a gente Vou começar uma frasezinha, que eu fiz em todas as missas de crismas, na diocese que eu, lá, eu tenho costume de ter missa no Goiás, que eu ativo aqui em Santa Catarina, em Lages. Eu, pessoalmente, faço todas as crismas, não ando os pais fazerem, mas eu mesmo vou. É quatro, cinco missas por sábado, quatro, cinco por domínio, às vezes sexta-noite já, mas eu visito todas as capelas, em todo o interior, em todas as cidades. E eu, durante o ano passado, em todas as crismas, eu não sei quantas, eu, eu fiz uma pergunta e eu continuo esse ano ainda. Eu começo a frase, se vocês souberam, vocês completam, família que reza. Vocês sabem, família que reza, permanece, 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 se você tem, na tua casa, na dispensa, no freezer, na juradeira, você tem lá, arroz, joga, não, batatinha, feijão, as coisas que precisa para casa, a geladeira, freezer, abarrotado. Mata fome? Não. Você pode ter a casa cheinha, mas se você não preparar, não pegar, não cozinhar, não preparar, não mata fome. Mas se você for lá pegar, cozinhar, preparar bem, fazer até um bolo, uma torta bonita, mata fome? Não mata. Se você não comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso te falar assim, um português que gosta, um português fácil. Vamos contar, família que reza, não é suficiente saber isso, se você não reza, não é suficiente para mim. Se nós estamos aqui, aqui no caso, eu já indicava a comunidade de Nossa Senhora do Rosário. Se o Jorge e a Ana, se eles não tivessem rezado em família, Será que os filhos, teriam ensinado para os médicos, depois foram os médicos? E será que São João do Oeste, ele ia já indicava, ele ia ser oferecido para fazer a quinta avelha oferecida? Nós estamos colhendo o que os nossos antepassados fizeram. Estão olhando aqui fora, o meu olhar que vocês têm aqui, as famílias, orados, primeiro só homens, depois com a dimensão imperialista, depois irmãos religiosos, irmãs religiosas, padres, e aí vem vindo as lideranças regras, para ir no histórico, mas que eles, não só os jovens, os primeiros que entraram, se eles tivessem pensado apenas em criar bolo, candaminho, feijão, e tal, e trabalhar de manhã, antes do amanhecer, e lá tirar o leite, e tudo mais, até no setor da noite, a vez sentado em maior, em cima do monte de mil, para empilhar para cada um, maior, se eles não tivessem tirado o tempo para rezar, nós ainda seríamos família Marshall, que eles tiverem o dia para fazer festa. Nós estamos colhendo os frutos, que nós recebemos dos antepassados. Não é que de noite eles não estivessem cansados. Não é que eles não tivessem doenças. Não é que eles não tivessem pureza do arato de pôr. Mas eles sabiam que, só se a família é construída sobre o amor de Deus, ela pode continuar acompanhando. Então, que nós possamos ser daqueles que hoje são crianças, que eu aqui, até que eu sou a gente que já vim de uma marcha ali na família, que está no ventre de matéria, perto de eu nascer, que falaram antes da missa. Eles vão poder continuar fazendo festa, e tendo que ler culto, missa, se nós ainda pudermos fazer com Maria, ter com Jesus Cristo, de ir e não deixar faltar, acabar com o reino de Deus. Ele não é o reino de uma. É o reino da alegria, do encontro e da fraternidade. Eu vou parar aqui, senão eu não vou se convidar para a próxima missa. Gente, é de nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Se recebemos bons frutos, bons frutos nós temos que plantar para que os outros no futuro possam fazer. E agora que seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o Amado. Vamos provisar a nossa fé? Crê-te em Deus Pai, o Doutor do Deus, e a dor do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se com os filhados, foi crucificado, mortos e fecundados, e se alcançamos os mortos, cresceu-se com o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado direito, Deus Pai, todo o poderoso, tome a alegria, julgados e vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na destruição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus, com fé e confiança, as preces, desta Santa Missa, da quinta festa da família Márcia. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e todo o nosso clero, para que ameciam, com coragem, a boa morte do Evangelho, prezemos ao Senhor, Senhor, escutarei a nossa prece, pelas famílias, que saibamos respeitar, e compreender os nossos pais, que permaneçamos unidos, em família, e cada qual construa a sua vida, com respeito, e muita divirade, prezemos ao Senhor. Senhor, que escutarei a nossa prece, pela presença, de cada um, que está aqui, de longe, de perto, da família Márcia, que possamos festejar, com muita divirade, o nosso quinto encontro, e prezemos ao Senhor. Senhor, que escutarei a nossa prece, pela memória, das pessoas, que já partiram, que não estão mais aqui, para que a presença deles, continue a ser sentida, em nossas vidas, prezemos ao Senhor. Senhor, que escutarei a nossa prece, pelos celebrantes, que sempre sejam guiados, pela luz divina, e firmes, no anúncio, da palavra de Deus, prezemos ao Senhor. Senhor, que escutarei a nossa prece, para que nessa grande família Márcia, possa continuar existindo, lideranças, vocações de lideranças leitas, catequistas, ministros, grupos de família, conselho pastoral, também, vocações para a vida religiosa, de irmãs e irmãs, e de pátrias, prezemos ao Senhor. Senhor, que escutarei a nossa prece, a poder Senhor, nós nos suspicamos, a oração, que hoje vos oferecemos, em nome de Vossa Filha, Jesus Cristo, que vive com vosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar e acompanhar, o ofertório, o casal, Antônio, o cheiro, e Milenha, Márcia, três, vão representar, os nossos, anos passados, os nossos avós, que vieram de longe, e vão representar, a família Márcia. Amém. 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 Seguida, nós vamos representar, os nossos, antepassados, que trabalhavam, com, pois, com enxada, com cerote, com pá, com pitão, e essas outras ferramentas. Depois, vem as sementes, e o engenho. As sementes, se representam, as nossas plantações, ou engenham, os nossos frutos, que colhemos. A cunha, a técnica, representa, o nosso lazer. Os instrumentos musicais, também fazem parte, do nosso, lazer. O rosário, a imagem de Nossa Senhora, a vida, representam, a nossa devoção, criada na família Márcia. O pão, representa, nosso fruto, o vinho, a hósper, representa, a nossa devoção, a nossa eucaristia. O variano, representa, também, nossos frutos, do trabalho. A plantadina, também, era muito usada, manualmente, para os nossos, passados, as flores, o casco, de uma lanterna, a querocene, a canca, depois, fazia, muitas partes, das nossas famílias. O computador, o telefone celular, o jornal, representa, também, parte do nosso trabalho, as nossas informações, e, muitas vezes, não usamos essas informações, devidamente, e nos perdemos, às vezes, horas e horas, no celular, mas esquecemos de rezar. Aplausos. 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 Pai, irmãos e irmãs, Pai, que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai, e por Deus. Recebemos, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós oferecemos esse sacrifício de reconciliação em favor das famílias. Nos suplicamos que viveis nossas famílias na Vossa graça, conservando-as sempre unidas na Vossa paz. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Deus está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É o nosso dever e a salvação damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, o nosso Filho, amado Jesus Cristo. Ele é a Vossa Palavra, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encargou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. para cumprir a Vossa vontade de adquirir um povo para Vós, o povo santo, esconder os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Porém, meus anjos, que todos os santos proclam a Vossa glória, cantando numa só roça. Ajuda a cantar Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todos nós sabemos e queremos proclamar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, todos nós sabemos e queremos proclamar. Então, vamos pegar o graça que a gente tem no Lourdes, mas, desde o primeiro domingo a vento, o novo precisava a resposta de um lugar um pouquinho. Então, assim que terminar a parte que vocês têm que responder, eu mesmo faço a resposta, porque vocês preferem a resposta. Tá bom? Depois, quando o padre tem a parte da igreja, ele vai, quando ele para, ele vai dar a resposta a vocês. Repetem a resposta. Para vocês que não têm no Lourdes, o Lourdes é diferente do que agora o que salva, e vamos embora. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, e adorando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se toque para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um diaio vosso Espírito Santo. Em um diaio vosso Espírito Santo. Estou para ser entregue, e abraçando-lhe cremente a paixão, Jesus, como um pão, quando sua bênção e a sua graça, partiu e odeu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos, o bem, isto, é o meu corpo, que será entregue por mortes. No mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos, e bebei. Este, é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a demissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Mistério na fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e orçando-nos a vossa destruição, vinde, Senhor Jesus. celebrando, a morte e a ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai. Então, na vida de o cálice da salvação, nos agradecemos por que nos tornasse dignos, de estar aqui na vossa presença, e nos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejam reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Pois, o Espírito nos unha num só corpo. O Espírito nos unha num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente para o mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom de Rio, Bispo de Nossa Diocese, Dom Guilherme, Bispo de Lages, aqui presente, nesta Casa de Deus. os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, da vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz, da ressurreição, os falecidos da família, Marshall, Jorge e... Jorge e Ana, e todos os que partiram desta vida, e unidos a todos os nossos falecidos, acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhe, Senhor, a luz eterna. Concedei-lhe, Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, os apóstolos, Nossa Senhora do Rosário, Padroeira de nossa comunidade, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, como Cristo, venho em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Animados pela palavra de Deus, assim como Jesus rezou, nós também queremos rezar. Pai Nosso, que estás no céu, que Deus te abençoe, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso pecado adiamos aí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos no ar. Amém. Livrai-nos de todos os mares ao Pai, daremos hoje a vossa paz, ajudá-los pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o reino é a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dos incestos dos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não desde os nossos pecados, mas até que a minha, a nossa igreja, dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso é o reino, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus Cristo, que seja sempre com vocês. Com o amor de Cristo nosso Senhor. Não está previsto na nossa programação, mas nós vamos dar o abraço da paz, não precisa nem cantar, mas dá o abraço bonito, família que se encontra, se você não sabe o nome que tem, a perigo é o que você ganha. Pergunta o nome, e assim nós somos padrinhos, amigos, irmãos e irmãs dos igrejos. Amém. A paz de Deus esteja com você. Aleluia! 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 A paz de Deus esteja com você. daem-nos a paz. Feliz de nós, que hoje estamos celebrando mais uma vez o mistério da paz para Jesus Cristo, o mistério da nossa fé. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entrei-me de uma palavra, mas sei com a palavra, e seja salvo. O corpo e o sangue de Cristo esvado para a vida eterna. Amém. Enquanto vamos receber a comunhão, nós cantamos o canto número 557. Como é bom ter a minha família. É bom ter o campo da vida, que se escolhe um tesouro, vale mais que ouro, mas que a prada que brilha é o presente de Deus. É o céu já aqui, o amor mora ali, e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo, mas para poder comprar. Este campo que esconde um tesouro, que é o rodão. É meu povo, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Amém. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Ela se faz a paz, não ouvir com falar. E na arte de amar, não ouvir com falar. como é bom ter a minha família, como é bom. Como é bom, como é bom. vender tudo mais para poder comprar. Este campo que esconde um tesouro, que é o rodão. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Hoje o álbum cantemos, Santa Mãe Maria. Está no número 324. Santa Mãe Maria, festa da Messia, cumpra-nos teu anjo por caminho. Pai da nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Patroeira no Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia, vocês peregrinas em Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Gostaria de lembrar ainda o casal Jorge e Ana, Stefan. Então, tiraram quatro meninas. Gostaria que o pessoal que faz parte dessa família ficasse de pé. O pessoal de fora, poder reconhecer o pessoal, são o pessoal que são da família do Jorge e da Ana Stefa. Quatro meninas, por isso que depende do nome macho daqui da nossa região, não é tão forte, né? Porque foi, então, se casando com a família Tretz, Bistov e Duas, Comprão. E aí, faleceu a esposa do Jorge, queremos também incluir aqui na nossa oração, a Hilda Reis, que foi, então, a segunda esposa do Jorge. A prometida, nesse momento, quem, porventura, quiser visitar o túmulo, a tarde ou oito antes do dia, é logo na minha esquerda, são uns 200, 300 metros. Então, o pessoal quiser visitar o túmulo, o pessoal quiser visitar o túmulo do Jorge, da Hilda e da Ana, a Luísio, João e Francisco, que for e filha do Jorge. Concedemos ao Pai, de clemência, que em defeitos com o vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família de Nazaré, Jesus Maria José. E após as dificuldades dessa vida, possamos conviver eternamente com essa Sagrada Família do Céu. Por Cristo, nosso Senhor, para sentar, podem sentar um pouquinho, nós preparamos uma mensagem, especialmente para a Família Marcha. É com grande honra e felicidade que a gente se encontra hoje aqui, para celebrar o quinto encontro da Família Marcha. Não só Jorge e Ana, mas todos os parentes marcham. Então, a família é uma grande árvore de amor. Nós sabemos que no mundo existem tantas formas diferentes de família. Nós temos família com pai, mãe, filhos, família que tem pai e filhos, família que tem mãe e filhos, a avós, filhos, os netos, enfim, tantas formas de família. Mas a gente sabe que a família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte e que cultivamos e cuidamos constantemente, para que brotem ali belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é a família se dão vários gaios unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum, que precisa ser forte para suportar as intempéries da vida. A família é feita de laços para o gato. Não importa se a família é de sangue ou de coração. O importante é que principalmente exista ali o amor. As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas que se apoiam incondicionalmente, que querem um bem com o outro, que se sacrificam precipitativamente, sem pedir nada em troca, que se levam às conquistas e alegrias da vida juntos, como nós fizemos hoje. E que oferecem os ombros como suporte para a dor e também para o choro em momentos difíceis. Sempre queremos que Ele possa honrar as nossas origens. Convivam, desfrutem e aproveitem cada momento, junto com os seus pais, avós, filhos, netos, sobrinhos, todos os seus laços de família. E cultivem também as memórias dos seus entes queridos que já partiam. Como já diz também o canto do padre Cezinho, que foi cantado antes, é no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, a prata que brilha. É presente de Deus e o céu já é aqui. O amor mora ali e se chama família. Nesse sentido, a gente deseja um ótimo encontro, que possamos nos divertir, conversar, conhecer todos os parentes que hoje aqui estão reunidos. Muito obrigado. Também não podemos esquecer a Nossa Senhora, então eu peço que todo mundo lhe impede a julgarizar. Abre Maria, cheia de graça, Senhor e Mãe por vosso, bendita a sua esforça entre as mulheres, e bendita o fruto do nosso reino de Jesus. Não podemos deixar de fazer uma pequena homenagem também aos nossos celebrantes. Eu convido o Dom Guilherme, o Padre Rucos, fazer presente aqui na frente, e o Benilino, convido o Leandro e a sua família para entregar uma lembrança aos nossos fiéis. lembram da família? Leandro, está aí? Convido, então, quem é alguém da família que eu sei entregar o Takomical, pega ali dentro de três livros, o Leandro já está lá em cima, está lá em cima. Tem alguém morar, então, para celebrar. O vermelho, não sei porquê o vermelho, é o pronome do Guilherme. Não faço, não tenho dúvidas, não sei porquê, né? O branco, para o Padre Rucos, 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 e o Azul, que eu não tenho dúvidas. Também não sei porquê o Azul, mas, enfim, é um passado em que ele prefere o Azul. Não, não, é que o Polício 4, está no meio. Obrigado. Então, a gente agradece o nome da família do Leandro Maia e gentilmente ceder, então, essa celebrança para os nossos fiéis sacerdotes, Guilherme, Padre Rucos e Pedro Lino. Para pedir a três comunicados, pensava, na hora que nós saímos, vamos entrar no clube, a mão à minha esquerda vai ter a ficha de venda dos alunos. Todo mundo vai ter que comprar a sua ficha para ser uma uma boxeira, para poder, depois, então, passar livre nosso café. Então, a esquerda, no ginásio, é o local para poder comprar as fichas. Quem não trouxe pratos e tarefas, lá na frente, próximo à cozinha, vai ter uma pessoa responsável que vai entregando os pratos, vai marcar o nome da pessoa, quantos pratos pegou, e depois, por gentilmente, acaba um de volta, porque a gente está trabalhando ali com material da sociedade, quando muitos vão faltar. Então, a gente tem essa compreensão de todos, tá? Quem é o devoto São Brás? O devoto São Brás? São Brás que protege os manos da garganta. Ao invés de não fazer, impressiona as velas que sejam feitas desse jeito, assim, assim, feito assim, em casa. Então, vamos estender aqui o lado do vinil e eu faço a oração da vez que São Brás assim, coletivo, para terminar. Porque depois tem que sair o teu nome lá para fora. Certo? O Senhor esteja convosco. Ele sabe o que é o nosso. Espera aí. Intercessão de São Brás. Risco e Márcio, Deus livre você de todos os mares, especiamento do mal da garganta, de todos os outros mares da tua vida, do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Deus. Amém. Deus acompanha vocês. Vão em paz, até o salão. Boa festa para todos. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas ao Padre, um. 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 O pessoal pediu para que nós cantássemos com vocês, claro, Große Gott, que nós cantássemos para que nós cantássemos Amém. 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 Que capricho! Pessoal de várias regiões aí, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina... Todo mundo se encontrando hoje. Família Marshall. Que faz coisa, né? Um das famílias. Umido, do culto. Música B watches. B Karen Valente. Marques, missus, etc. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal da família, mostrei o pessoal da mesa aqui à minha esquerda Na entrada Para que nós possamos logo então Dar início ao almoço Tá? E eu convido o Dom Guilherme Para fazer a reza E o pessoal que tá até perto Por gentileza já vai sentando na mesa Para que nós possamos É dar início então Ao nosso almoço O almoço vai ser servido Saladas Pão Puga No buffet Juntamente com Pugalento E carne suína A puruga Quem ainda não experimentou Carne puruga É um leitão inteiro Que é assado No forno É uma festa Traducionada aqui na minha Jantzaba E nós estaremos Oferecendo também Esse prato Para todas as nossas Interessões hoje aqui Então E o churrasco Depois vai ser servido Na mesa Então saladas Galento Puga No buffet E o churrasco Na mesa Ok? Se alguém quiser uma lembrança Cuias Conhece Maria Já na frente Está comunicando E tem algumas cuias Para o bar Da família Mátia Então fica a vontade De falar Com a esposa Do Flores Que também está mostrando O trabalho dele Para ajudar Para gostar Nossas despesas aqui Tá? Também temos A presença Estúdio Magia Que está fazendo Fotos Se alguém quiser Fazer uma foto Com a família Levar para a lembrança É só a foto Vire em cima Lá na minha esquerda Na minha entrada Que ele está fazendo Então fotos E sai na hora E a foto Outro E já está Pronto também Tá? Piscar Amiga Piscar Então tá Chamou Dois Abriu um pouco do som aqui Olhamos Sobrando o isso Pessoal Quem sabe cantar Canta com nós aqui Que nenhuma família Comece Em qualquer De repente Pode cantar? Que nenhuma família Que nenhuma família Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro Que o casal seja um para o outro Que ninguém nos obriga a viver Que ninguém nos obriga a viver Que não Deus é um para o outro Que eles existiam em condemned Que eles viveram com o outro Que eles têm o tanto Que o mar heaven R marketing por Somos a graça de um Pai Que a mulher seja o céu de temor Aconchego e amor E que os filhos conheçam A força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Que a marido e a mulher Que o povo se acarar sem medir Que ninguém aburre os impedidos Sem dar seu perdão Que as crianças atendam no corpo O sentido da vida Que a família se lembra, partilha O abraço e o pão Que marido e mulher não se traiam Nem traiam os filhos Que o ciume não dá a certeza Do amor e dos dois Que o seu firmamento A espírita que tem maior milho Seja firme esperança Que a família se lembra, partilha e depois Que a família comece e termine E saia de onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja o céu de ter o arrochê E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhoras, família da lei 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 Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o nosso amor Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra, como no céu Como o nosso, de cada dia Deus vai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdamos A quem nos tem pedido E não nos deixeis cair de perdação Mas vem aia do seu lado Deus abençoe a todos nós A todos os trabalhadores Os trabalhadores que prepararam O almoço, a cozinha, o churrasco Toda a equipe de trabalho Vendo edifícios E todos os trabalhos E o alimento que nós vamos partir Lá é do meu pai Filho do Espírito Santo Agora que vocês entendem Que ele não deu a bênção Vocês sabem que ele é um bispo Que ele não é um bispo Que show de bola, né? Que honra ter o Dom Guilherme Conosco hoje aqui, né? O Padre Hugo Todos os nossos visitantes Familiares Família É uma palavra forte Que dá sustento à base de tudo, né? E hoje a família Marshall Está na verdade Apertei bem a guaiaca Peguei dois vangos de prata E me pus a galopar Troteando no meu pingo Pro Fandango Fui seguindo Só pra poder chacoalhar Cheguei cantando De galo E entrei Dei a cavalo Pelos fundos do galpão Apaguei o cantinheiro E gritei Para o gaiteiro Toque mais um vaneirão Toque, toque, toque Mais um vaneirão Pois eu vim Para dançar Não vá dizer que não Toque, toque, toque Mais um vaneirão Pois se o baile é campeiro Vai ser lindo E entreveiro Abra ganha seu veteiro E toque mais um vaneirão Uma festa de galpão Do jeito que a gente quer Tem que deixar de bater Milonga e chamamé Tem que ter Pujuroncano E avançado Bem me quer O salão bem espichado Pra gente arrastar o pé Quem diz que não gosta 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 tanto Quanto eu Desses bairros Galponeiros Que a garruxada Nos deu Quem diz que não gosta 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 Tanto quanto eu Desses bairros Galponeiros Que a garruxada Nos deu Quero fazer um agradecimento Todo especial Que o povo que veio presidiar Nossa quinta festa Da família Marcha Então nós Em nome da comissão É muito gratificante Poder receber Cada um E a cada uma Já tivemos bem cedo Então o café da manhã A santa missa Presidida Para o nosso padre Hugo Irmão Vindelino E juntamente Com a presença Nossa Do bispo Guilherme Que é da família Da família Mata E aí Presta pra nós Em nome da comissão É agradecer A cada um de vocês Que vieram Prestigiar nosso evento Não adianta a comissão Fazer o convite Organizar E se o povo Não vem participar Então A gente faz um agradecimento Todo especial Pela vinda Pela presença E que todos Possam ter um dia Muito maravilhoso Ter muita troca de experiência Conhecer novos amigos Novos familiares E a gente também Pede escusas Se porventura A gente Terefeito Cometeu algum erro Que não foi de propósito A gente fez todo esse trabalho Com todo amor e carinho Para poder atender Então Da melhor forma A cada um E a cada uma Que veio aqui Então Está acontecendo Está acontecendo Então Esse quinto reencontro Com a família Marcha Nós estamos muito satisfeitos Com a presença Apesar do calor A calor do tempo Mas também Tem muito valor humano Envolvido Familiar Se conhecendo E reconhecendo Então Esse é o nosso objetivo Da festa É realmente Encontrar E festejar O dia da família Que é o reencontro Da família Marcha A próxima É a primeira A próxima A CIDADE NO BRASIL 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 Voltando-se a se reencontrar através das redes sociais Aonde conseguimos contato um com o outro Daí eu chamei ele E logo na primeira, logo respondeu, logo ele me liga Duas horas e meia Dez horas, um pouco antes das dez da noite até às meia-noite e trinta Nós ficamos conversando no WhatsApp ao vivo Daí ele falou que nós tivemos há poucos dias O terceiro encontro da família Márcia Pá, mas o que aconteceu? Como que eu não lembrei? Meu Deus, meu Deus, mil e uma desculpa, né? Assim, mas como a gente é humano, a gente também perdoa Tranquilamente, não há nada ter agora esportado E vamos ter a próxima, se tudo der certo, ano que vem Em Nova Árabe Mas desde já estou convidado E justamente quando eles estavam em Nova Árabe Se desculpando para Santa Helena, Paraná Para o terceiro encontro Eu e a minha esposa Nós estávamos do lado de Nova Árabe Em Santa Maria do Evaldo Para passear com os parentes da família Gretz E da família Stein E a minha esposa tem descendência Então, o que que acontece? Nós estávamos do lado, nós estávamos do lado Quando eles partiam para o Paraná Para ligar para a família Márcia Se eu de repente soubesse Eu estaria, ao invés de vir para o Rio Grande do Sul Uma semana antes Eu iria ter embarcado para o lado do Paraná Daí veio a pandemia Fechou tudo Era justamente quando Tudo fechou naquela semana Naquele domingo de noite Que nós fiquemos conversando Ali se começou a trocar mensagem Todo dia, um bom dia Uma boa noite Alguma coisinha Para lá e para cá Mas sempre continuou Daí no ano passado Nós formamos a Nova Árabe E o Clínio já tinha me convidado Para nós organizar O 20º encontro Aqui na linha Chapitada São João do Oeste Então, essa é a razão Que está Eu cheque como ele é Para pagar Mas muitas vezes Não conhece a pessoa Depois, quando o cheque Não tem fundo E assim nós Encontramos a família Márcia Eu acho, pessoal O que vocês acham? Valeu a pena Ou não valeu? Então, é essa forma Que é aquele histórico Desde 2004 Nós já estávamos falando Em família Para se chamar Para fazer um encontro De família Eu não participei Os três primeiros Não tem problema Até inclusive Estava em São Carlos Muito próximo De nós Eu moro aqui por inglês Não moro aqui em São João do Oeste Mas assim Antes tarde do que nunca E a gente espera Que o nosso grupo Participa daqui para frente De todas as festas Vem, eu não sei Se tu tem mais alguma coisa Para levar em consideração Eu quero saber Se ele pagou Ou não pagou O cheque Não O cheque Não teve problema Depositei Claro Vocês sabem Interestadual No sistema Na época De 2005 Não é mais Que nem 2024 Agora Hoje É com PIX Ou Era uma forma Transferente Com a carga Cai na hora Mas na época Tu sabia Se tu depositava Um cheque Era interestadual De outro estado Levava Cerca de uma semana Mas sem problema Uma semana depois Bem certinho O valor do cheque Estava na minha conta Sem problema Muito obrigado Pela atenção Até uma próxima Em nome da comissão Organizadora Eu quero chamar agora As pessoas que tiveram A ideia de realizar A primeira A segunda A terceira A quarta Da festa Da família Márcia Prio Chama a esposa Aqui na sede A segunda Alguém que representa A nossa Famicina Jamel Em memória Tem alguém Que poderia representar O irmão Familiar Mais próximo Da Jamel Márcia 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 É e a Caló de Aleluia a Lomberto. Gostaria de expressar a ameaça aqui. Vamos lá. O rio, a senhora e o rio, o labrinto, o rio, o rio. Teria alguém que podia representar a Lomberto? O labrinto? O Marino e a Lomberto? O Marino também o rio? Alguém que representou o Marino? A Janete e o Toma Lomberto? O Jair e o Sandaí? Marcelino? Marcelino? A Silília? Silília, a Cláudia e o Alberto? A Cláudia? Toma Lomberto? A Cláudia? A Cláudia? O que eleva? O que eleva? O que eleva? A Cláudia também é o mandamento. Pessoal, se não tivesse a ideia sem despedecer, eu gostaria, em nome da comissão, poder presentear cada um de vocês, tá? Mas como é a comissão inicial, depois dessa turma aí, com certeza várias outras pessoas estão ligadas à festa da família Márcia. Mas começando com o Brinho, que passou essa relação, a gente não tinha conversado, né, Brinho? Que tem muito mais muitas pessoas aí no Rio. Então a comissão, nós, entendemos, tem deixado a lembrança a vocês que tiveram essa ideia de iniciar a festa mágica. Esperamos que aconteça muitas outras, tá? Muitas outras. Esperamos que conseguimos atender dentro da expectativa de cada um de vocês. E eu sempre desisto. Mas a gente fez o possível pra fazer da melhor forma possível. Leandro, vem aqui. Convida o Leandro. Leandro. O Leandro vai entregar uma lembrança com o Linha Cidreio. E aí, o Leandro vai entregar uma lembrança com o Linha Cidreio. O que é o Linha Cidreio? O Linha Cidreio. O Linha Cidreio. A gente vai entregar uma lembrança com o Linha Cidreio. E aí, o Linha Cidreio. Linha Cidreio. E aí, o Linha Cidreio. Se eles pegam, então o Mariano passa a mão, a gente não vai aparecer já. Clóvis, aqui já. Marino. Leandro, cuidado. Leandro, Marino. Marino, não veio, tá aí a... Não sei se entrega pra ele, né? A Paulina. A Janete entrou na entrega, tá meio lá ali, vai lá. Eu sei que vai lá. A Paulina. A Paulina. A Paulina. Leandro. Marcelino, Jason, Marcelino, Marcelino, Silvia, 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 Sil Isso aqui é uma homenagem para o Pedro, que ajudou tanto na organização, que estava todo o tempo na linha de frente, e eu fui encarregado a entregar para ele. É, a linha não. Parabéns, Pedro. Cadê o Leandro? Leandro! Leandro! Este presente é a rodeando que tanto se empenhou na comissão e organização, que estava trabalhando diretamente nos últimos dias no Mar de Sábado para fazer a decisão. Agradeço. Obrigado. Mais um recado, pessoal, daí começa a música. Quem ainda não pediu o seu trachá, logo vamos fazer o sorteio, né? E quem não vai se no rio de presença, está concorrendo com as águias e ele está se organizando, daqui a pouco vamos fazer o sorteio, tá? Agradeço. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E a E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Estão envolvido. Vamos lá, vamos lá Lembrando que West Mania está filmando o telecastrâneo todo Para não sair nenhum peiro, né? Globos, West Mania Fazer uma propaganda rapidinho Quem quiser seguir a página West Mania Estará acompanhando vários momentos, inclusive um pouco difícil, na nossa festa Mas é uma página sempre interessante para quem puder Ali em I, acessar a página West Mania Vamos lá, primeiro prêmio o visto vai te dar Vai mexendo, mexendo 100 reais 100 reais Vamos lá Franciel Mauro Cates Tampiranga 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 Ae, obrigado Paulo, Maraudo Paulo, Paulo Vamos lá Rapidinho Terceiro, frente Vicente vai tirado Vicente vem para cá Vai mexendo, vai mexendo Entrega o bolo ali para o Paulo Vicente Vem de mim Vê vem de mim Entrega o bolo Guardos Martinho Cretz Puro bens 50 reais Martinho Cretz Vamos lá Martinho Cretz Tá na hora de sair Max, né? Agora vem sem Max Tá bem Max, né? Ele vai pra casa, meu irmão! Martinho... Entrega? Tá Meu irmão dele então pode estar retirando Cinquenta reais pra Martinho, né? Quarto pré, então Morreu ali, tirar o número Cinquenta reais Mexe, né? Vamos lá, rapidinho David Brechtner Ah, não tá certo David Brechtner, florado Cinquenta reais C'est bon Guilherme, tira mais o número Guilherme, a tapa de churrasco Que isso? Vamos lá Tá combinado isso aí? Quinto prévio Uma foto, uma foto Próximo sorteio Rapidinho, vamos lá Agora quem Precisa o seu traçado Cadu uma aleluia, não traçado Vamos lá E o primeiro é Nosso Jesus Cristo Em vermelho, em vermelho Esse é o que eu vou ligar O irmão Medellino Para retirar o número Quem vai encher um cachafo Vamos lá Quem será? 188 188 188 Vamos lá, quem tem o 188 Olha ali É do meu pai 188 Conferido Receba o nome principal Jesus Cristo Então 188 De certeza, hein? Tem essa espécie ali? Os concretos Vai É alemão Agora vamos fazer um sorteio Que vai representar Que vai representar As nossas presidências Que vem lá Eu tinha feito uma Uma plaquinha Onde gostava do nome Infelizmente Quando o Felipe Tirado Eu tava na mesa Alguém tinha visto Na mesa Alguém viu Uma plaquetinha Em amarelo Assim que tava escrito o nome Do Rora Que eu tinha feito Para acompanhar Jogo Com o casalzinho E se alguém Se alguém Com o aventura Achou De repente Que eu Já coloco Uma plaquinha Nesse tamanho Com o nome E a hora De nascimento Alguém Prova Não tinha visto Na mesa Mas Infelizmente Com o casalzinho Eu gostaria de poder Entregar junto Ao ganhador Se alguém Com o aventura Não achou Aí nós podemos Entregar Para o casal Vamos lá O bispo Vai te carregando O número Quem assinou O livro De presença Estará Com o correio Tá Olá Aqui Já fez Isso Já localizamos Muito certinho Cadê o livro De presença Alguém Traz O livro De presença Para nós Por que De beleza Está lá Uma mesa Passa Com o seu Traz Numa Traz Traz Trinta Vamos ver Se eu Confere O que é O livro Número Trinta Já pensou Vou soar O que é O que é O que é Cato É O que é O que é É O que é O que é O que é O que é Trinta É Isso Jerônimo! 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 Gente boa! Jerônimo! Não por ter ganho esse presente que também é muito gratificante pra mim e pra minha família eu, minha esposa, a dona Guilherme, enfim o meu irmão João Carlos que está ali presente também mas a minha filha Tatiana está ali presente é ministra da palavra também eu por 32 anos eu quero agradecer a todos vocês que vieram esse dia prestigiar esse evento e fazer desse momento uma grande festa isso que é importante como o Dom Guilherme falou hoje amanhã nós temos que respaldar nós temos que voltar um pouco ao passado e recapitular pra nós que nós possamos ter um presente melhor e sonhar com o futuro a todos vocês muito obrigado por ter me deixado a chance de eu ganhar isso aqui ó a todos vocês muito obrigado vocês me deixaram a chance de eu ganhar esse prêmio muito e muito obrigado a todos vocês um grande abraço e com certeza quando for o próximo encontro se Deus quiser e assim o desejar eu levarei eu levarei isso ali junto eu levarei por lembrança mas esse dia é nosso eu levarei por lembrança mas esse dia é nosso tá bom? obrigado a todos um grande abraço e até o próximo encontro valeu gente boa isso aqui é um grande abraço não dá pra dar não dá pra dar é separado é separado é separado e foram levando o resto eu vou fazer rapidinho e tem bastante pra eles com o leite e jogou com o leite vamos lá que ela tem até tem mais de 40 que se vai ter pra ele né esse final é com o leite vamos lá depois de acabando daí o pessoal vai pra cá oh São Carlos oh São Carlos Um bom alemão fica até o fim da festa Em pé, em pé Toma um, toma dois, toma três Toma quando tiver, tiver Um bom alemão fica até o fim da festa Em pé, em pé Toma um, toma dois, toma três Toma enquanto tiver, tiver Um alemão gosta de muita diversão De cantar e de dançar Sem parar, sem parar, sem parar Um bom alemão fica até o fim da festa De pé, de pé E depois na cozinha come buca e linguiça Café, café O bom alemão fica até o fim da festa Em pé, em pé E depois na cozinha come buca e linguiça Café, café Um bom alemão gosta de muita diversão De cantar e de dançar Sem parar, sem parar, sem parar Nós aqui da Panda Nova também É tudo alemão dos tempos E depois na cozinha come buca 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 Obrigado.